A reunião destinada à definição das normas do debate aconteceu no plenário da Casa de Leis de Palmas durante esta quinta-feira, 29 de agosto. O município tem três candidatos, Daniel Langaro, do PSD, Tertuliano Andrade, do PT e Zico, do Mercadão, do MDB. O debate terá seis blocos. Além das regras, foram apresentados aos participantes da reunião os eixos temáticos que serão trabalhados no debate. São sete. Saúde, educação, cultura, esporte e lazer, indústria, tecnologia e comércio, obras públicas e infraestrutura, agricultura, pecuária e meio ambiente, mobilidade e gestão pública. O candidato Daniel não participou da reunião, mas enviou representantes. Tertuliano esteve presente com a sua vice e o Zico acompanhou com os seus assessores a reunião. Não houve entrevistas porque estavam somente dois candidatos presentes e não estavam todos os assessores. Por uma questão igualitária, só registramos o encontro de definição. As normas sugeridas pela direção da Fundação Cultural Selinalta foram aceitas pelos presentes. Todos assinaram a ata do acordo. O debate com os candidatos a prefeito de Palmas está marcado para o dia 24 de setembro, às 20h45. minutos. Será realizado pela TV Sudoeste e com a possibilidade de transmissão em cadeia pela Rádio Selinalta FM 88,3.